Puxa louco Ele é maravilhão! Puxa louco então! Ele é maravilhão! Puxa louco Ele chega no terceiro Fazendo de bonitão Quando fica muito louco Ele corre, pode eu não Eu conheço é meu É meu pai Ele anda muito louco Dovinado na sua bike Ele é maravilhão! Puxa louco então! Ele é maravilhão! Puxa louco Ele é o clássico O clássico do livro Quando sai de noite Vai pro recanto dos amigos Ele é maravilhão! Puxa louco então! Puxa louco então! Puxa louco! Ele é maravilhão! Puxa louco! Puxa louco! Puxa louco! Puxa louco! Como acha? Muito bem, muito bem!